Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas aqui do Facebook e agora também do YouTube, né? Estou no YouTube para a glória de Deus, levando também a Palavra do Senhor, a par do Senhor para todos vocês. Estou aqui na presença de Deus para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus, direto do coração de Deus para o teu coração, meu amado, minha amada. E a Palavra de Deus hoje está no livro dos provérbios, provérbios capítulo 10, que são mananciais, fontes de vida para a nossa vida, ok? Então você que tem aí a tua Bíblia, apanhe ela, pegue ela e vamos juntos meditar em provérbios nesta live, no capítulo 10. Tem provérbios aqui maravilhosos que, se aplicados na nossa vida, vão fazer com que a nossa vida seja uma bênção, seja maravilhosa, porque é a Palavra de Deus. O livro de provérbios também é a Palavra de Deus para mim e para você. Então pega aí a tua Bíblia, abre ela em provérbios 10, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1º. E eu já quero dar a par do Senhor, a minha irmã Adriana Faria, que hoje é o seu aniversário, não é? Parabéns, irmã Adriana. Deus te abençoe com muitos anos de vida, com saúde, com paz, com alegria, com prosperidade. Que você seja plenamente abençoada hoje e sempre pelo Senhor. Quero mandar aqui os parabéns também para minha irmã Daniela Franco, que também está sempre assistindo aí a nossas lives. Deus te abençoe, irmã Daniela. E quero falar para todos que façam aí o seu pedido de oração, ok? Porque no final, depois da explanação da Palavra de Deus, eu vou estar orando, vou fazer a oração da fé, a oração que move montanhas, a oração, aleluia, que faz com que a mão de Deus venha até você e opere na tua vida e faça o milagre que você está necessitando, está pedindo aí, está desejando de todo o teu coração. Então coloque aí nos comentários o teu pedido de oração. Quero pedir vocês também, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que nos ajude a levar a Palavra de Deus até os confins da terra, como é o mandamento do Senhor, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E graças a Deus, Deus sabedoria ao homem, para inventar essa plataforma do Facebook, das redes sociais, onde podemos também estar proclamando a Palavra de Deus. Então eu vou estar aqui, no tempo que eu estiver aqui com vocês, o nosso compromisso é só em ministrar a Palavra de Deus. E se você quer fazer com que a Palavra de Deus chegue a mais corações ainda, marque algum amigo aí, algum familiar, algum parente aí nos comentários, ou abra uma sala de vídeo aí na tua página do Facebook, faça isso, e com certeza você vai estar ajudando a proclamar a Palavra de Deus nesta hora, ok? Então vamos partir para a meditação da Palavra de Deus. Já abriu tua Bíblia aí em Provérbio 10? Vamos começar a meditar na Palavra? Vamos extrair as lições da Palavra na nossa vida? Porque se a gente está aqui ouvindo a Palavra, meditando a Palavra, lendo a Palavra, mastigando a Palavra e a gente não colocar nada em prática, né pessoal? Nós não estamos sendo sábios, mas vamos ser sábios, vamos, com a ajuda do Espírito Santo, aprender mais de uma porção da Palavra de Deus e colocá-la toda em prática na nossa vida, para a glória do nome do nosso Deus. Então vamos lá, Provérbios capítulo 10, versículo 1, diz assim, O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O filho sábio alegra a seu pai, né? Então está aí um provérbio para quem é filho, quer alegrar teu pai, quer alegrar o seu pai, seja sábio, não seja burro, não seja ignorante, não seja um tapado, seja sábio, seja sábio, aprenda a agir com sabedoria, a falar com sabedoria, a pensar com sabedoria, a se relacionar com sabedoria e você vai deixar teu papai muito alegre. Qual é o pai que não se alegra em ver que o filho é sábio, é inteligente, sabe entrar, sabe sair, sabe quando abrir a boca, sabe quando ficar de boca fechada, sabe tomar as atitudes corretas para a vida. Então, não tem pai que não se alegra em ver o filho vivendo com sabedoria. Então você aí que é filho, você tem papai, você tem mamãe? Tem, hein? Você tem? Seja sábio. Se você acha que é alegrar o pai, é chegar no dia dos pais uma vez por ano e comprar aquele presente mais caro do que do ano passado, não, não, não é isso não, isso não é sabedoria não, não, isso é consumismo, né? Essas coisas são coisas do consumismo. Mas se você quer alegrar todo dia, o papai viva com sabedoria. Não seja burro, não seja tapado, não seja ignorante, não seja uma pessoa tola, idiota, mas seja alguém que sabe se relacionar com entendimento, com inteligência, com sabedoria, com o próximo, ok? Especialmente com a família, porque tem gente que é com os de fora, tem filho que com os de fora, com os amigos, com a turma, com a galera, né? É gente boa, fala coisa legal, mas dentro de casa é um cavalo. Então não seja assim não, porque aí você vai estar entristecendo o teu pai, ok? Pare de dar coice no papai, pare de tratar o papai como um homem atrasado e trate ele com sabedoria, com sabedoria. E aí, quando chegar o dia dos pais, mesmo que você não tenha grana para comprar um presentinho para ele, ele já está radiante de alegria, de felicidade, por ter um filho cheio de sabedoria, ok? Agora vamos à parte B do versículo. Diz assim, Mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe, o filho insensato. Então você moço, você moça, se você é imprudente, se você ainda não aprendeu o sentido da vida, se você ainda vive aí dando cabeçada, dando trabalho para a tua mãe, você é uma tristeza para ela, você é uma tristeza, porque a tua mãe não carregou você nove meses na barriga dela, não amamentou você e tratou você, quando criança, com todos os cuidados possíveis, para você virar um jumento, para você virar uma jumenta, ficar aí fazendo loucura e causando tristeza ao coração dela. Se você tem entristecido a tua mãe, você é um jumento, está aqui, é um insensato, é uma pessoa imbecil, idiota. Então, para com isso, em nome de Jesus. Há poucos dias, meus irmãos, minhas irmãs, há poucos dias, eu vi alguns vídeos de uns jovens insensatos. O que esses jovens insensatos estavam fazendo? Eles estavam, tanto em rodovias, movimentadíssimas, como também em ruas residenciais, cheias de pessoas. eles colocavam uma velocidade enorme na moto deles e depois levantavam a roda da frente e aí vinha um outro jovem amigo em outra moto, insensato, imbecil, que nem esse que estava empinando a moto, em alta velocidade, fazendo o selfie dele e ele, às vezes, tirava o olho do guidão da direção e olhava assim para o lado para fazer pose para selfie e em alta velocidade, tanto em rodovia como em ruas residenciais. Aí, para os amigos idiotados de um jovem desse, idiota, isso é onda. Oh, cara, olha como é que o cara é fera, né? Os amigos idiotas dele chamam ele de fera, né? Mas quando a mãe certamente vê o vídeo do que o seu filho está aprontando, isso vai encher o coração dela de tristeza, porque a mãe já é uma mulher adulta, não é mais, né? Um jovem inexperiente para a vida, ela já amadureceu, vai ver que isso é coisa de gente imbecil. E aí o que acontece, né? Vai carregar o coração dela de tristeza. Meu Deus, eu tive tanto cuidado para criar esse filho e agora, olha a idiotice que ele anda fazendo. Meu Deus, tem misericórdia do meu filho, dá sabedoria ao meu filho. Então, eu vi esses vídeos há poucos dias na internet, e além dele estarem fazendo uma coisa totalmente idiota, estão desrespeitando a lei do trânsito, né? Estão transgredindo a lei de trânsito, estão colocando a vida de outros motoristas e pedestres em risco, né? Porque qualquer descuido, isso pode causar um acidente fatal. Então, veja bem, né? Como é causar tristeza ao coração da mãe. É quando o filho está por aí, a filha está por aí, fazendo idiotice, fazendo idiotice. Às vezes é uma moça, né? Que vai para as baladas, beija quantos quer, vai transar com quantos quer, daqui a pouco está grávida, não sabe nem quem é o pai, e aí, né? Está lá a mãe, coitada, né? Agora sonhou em fazer o casamento da filha, em casar a filha com um moço honesto, direito, respeitador, trabalhador de Deus, e agora a filha está aí, né? Nessa perdição. Então, em nome de Jesus, você que é filho, você que é filha, quer alegrar o pai, quer alegrar a mãe, seja sábio. Quer evitar entristecer o pai e a mãe? Não sejam insensatos. Amém? Amém, pessoal? Amém? Então, se você concorda com essa palavra, que não é minha, é de Deus, é a palavra de Deus, para quem é filho, para quem é filha, é o filho sábio, sábio, alegra o pai, né? Agora o filho insensato, entristece a mãe. Então, você que crê que essa palavra é a palavra de Deus, é bênção para a tua vida, dá o teu amém aí, dá o teu glória a Deus aí, porque não espera eu ficar aqui só pregando coisas, sabe? Ô, irmão, Deus agora acaba de me revelar aqui, que você vai receber aí uma chave, e eu creio que essa chave é do teu carro zero, então dá glória. Aí você, com toda fé, vai dar glória. É bom ouvir uma palavra dessa. Eu também gosto de ouvir uma palavra dessa, ou não é, hein? Uma chave de um carro zero. Mas não espera só isso de mim, não, meu irmão. Não espera só isso de mim, não. Porque o principal de tudo é você andar à luz da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai ser o teu manancial de vida. E aqui está cheio de provérbios que é manancial de vida para a tua vida. Ok? Ser sábio e não ser insensato. Ok? Filho sábio alegre o pai, filho insensato é a tristeza da sua mãe. Pois bem, vamos para o versículo de número 2, Provérbios, capítulo 10, versículo 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Os tesouros da impiedade nada aproveitam. O que é isso, né? É aqueles que enriquecem de maneira desonesta, através do crime, através da corrupção. E aqui no país tem muito rico que é rico dessa forma, né? Porque defraudou, corrompeu, foi corrompido e aí enriqueceu. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, meu irmão, minha irmã. Olha o que a Bíblia está dizendo. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. É Deus falando. Se a pessoa acumula riqueza de maneira ilícita, de maneira ímpia, não aproveita para nada isso. Não aproveita para nada isso. E a palavra de Deus diz mais, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz mais, lá no Salmo de número 37, a palavra de Deus diz o seguinte, que vale mais o pouco do justo. O pouco do justo vale mais do que a riqueza do ímpio. É, do que a riqueza do ímpio. Do que a riqueza do ímpio. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Então, é o pouquinho que tem um justo. Quer dizer, uma pessoa correta, honesta. Mas é mesmo sendo correta, sendo honesta, é uma salariado. Tem aquele salário desse tamanzinho, que só dá para pagar as suas contas do mês e comprar o básico para se alimentar, para se vestir. Mas, é, é, tudo, tudo que ele come, tudo que ele veste, é pago com dinheiro honesto, é, dinheiro lícito. Jesus, Jesus está dizendo aqui na sua palavra, vale mais o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Então, pode pegar todos os ricos do mundo, pode pegar todos os ricos do mundo e juntar a riqueza deles todas, não se compara com o pouco que o justo tem aos olhos do Senhor, com os olhos do Senhor. Então, é, para quem me ouve, é, e tem ganho dinheiro de maneira, é, desonesta, se arrependa disso, abandone essas práticas, porque isso não, não vale para nada. É, essa riqueza não serve para nada, não vai aproveitar, você não vai aproveitá-la para nada. É a palavra de Deus que está aqui dizendo isso, meu irmão, minha irmã. É, é, teve uma ocasião naquela época que muitos estavam sendo presos por causa do petrolão e aí, é, teve um diretor da Petrobras que a Polícia Federal foi lá na casa dele prendê-lo, né, e aí algemou ele e tirou ele dentro de casa e estava levando ele para o camburão e daqui a pouco quando ele estava já dentro do camburão, quem sai correndo de dentro da mansão dele, né, o cara morava numa mansão lá no Rio de Janeiro, quem que sai de dentro da mansão dele? O netinho dele, uma criança de 5, 6 anos de idade, é, sai correndo, vovô, 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 e o vovô algemado dentro do camburão, a maior vergonha do mundo desse cara passando e a televisão, as televisões ali filmando e passando isso em rede nacional, quer dizer, olha, olha, olha para que serviu a riqueza desse corrupto, olha, olha para que serviu esse cara ter dinheiro para comprar mansão, para comprar carro de luxo, sabe, para viver ostentando, serviu para quê? Para passar uma vergonha que muito pobre não passa, quer, tem muito pobre aí que está trabalhando honestamente, que ganha o seu dinheiro honestamente, que nunca vai andar de camburão, que nunca vai ser algemado, que nunca vai ver, né, o seu netinho gritando, correndo atrás, meu vovô, meu vovô, e o cara está indo para o xadrez, está indo cumprir pena na cadeia, então veja bem, meu irmão, minha irmã, que realmente a palavra de Deus é a verdade, né, a palavra de Deus não deixa ninguém enganado, a riqueza do ímpio, né, é, é claro que aqui a gente não está falando de riqueza lícita, tem homens de Deus, tem pessoas honestas, que trabalham honestamente e se enriquecem com seu trabalho honesto, isso aí é outra coisa, a Bíblia não condena isso, né, inclusive tem muitos homens de Deus na Bíblia que foram ricos e tiveram uma vida santa, então não é isso que a Bíblia está falando, o que a Bíblia está falando é a riqueza de ímpio, é a riqueza, é, ganha de maneira ímpia, como está aí em Provérbios, capítulo 10, versículo 2, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, e mais, mas a justiça livra da morte, mas a justiça livra da morte, quer dizer, quem vive correto, né, está livre da morte, quem é a justiça do crente, quem é a justiça do crente, é Jesus, Jesus é a justiça de Deus, Jesus é a nossa justiça, e aí, quem foi justificado por Deus, está livre da morte, passou da morte para a vida, a justiça livra da morte, quer dizer, nem a morte pode mais te destruir, nem a morte tem mais domínio sobre a tua vida, nem a morte mais pode te arruinar, porque você já venceu a morte, aqueles que estão em Cristo, passaram da morte para a vida, louvado seja o nome do Senhor, o versículo 3 agora, vamos meditar, está com a Bíblia aberta aí, amém, e vai orando aí, Senhor, fala comigo, Senhor, eu creio que o Senhor pode usar o pastor Fernando para falar comigo, e eu quero ser edificado na tua palavra, eu quero ser iluminado pela tua palavra, eu quero ser transformado, Deus, pela tua palavra, então, usa a boca do teu servo para falar comigo, e eu creio que Deus vai ouvir a tua oração, Deus não despede ninguém vazio, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, aleluia, aleluia, Deus já está falando aqui, meu irmão, já falou para filho, para filha, já falou aí, para quem vive aí metendo a mão no dinheiro dos outros, principalmente político, né, político, ladrão, quantos políticos, ladrão, infelizmente, nós temos aqui, né, no Brasil, né, que a gente sabe que o dinheiro que o cara ganha de salário como político, não dá para ostentar a vida que eles têm, é ou não é? Então, como é que eles esbanjam tanto, hein? Como é que eles ostentam a vida que eles têm? Com dinheiro ilícito, com dinheiro, né, dos cofres públicos, então, isso não está servindo para nada, segundo a palavra de Deus, isso não aproveita para nada, querido, para com isso, viva uma vida honesta, se você quer a benção de Deus, se você quer vencer a morte, se você não quer ir parar no fogo do inferno, se converta a palavra de Deus, se converta a palavra de Deus em nome de Jesus, aleluia, vamos agora para o versículo 3, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos, o Senhor não deixa o justo passar fome, e eu vou ler aqui um salmo lindo para você também, que diz o seguinte, que diz o seguinte, os leões e os filhos dos leões, eles passam necessidade, eles passam necessidade, aleluia, mas aqueles que temem ao Senhor, bem nenhum falta para eles, está no salmo 34, versículo de número 10, salmo 34, versículo 10, eu vou ler para você, é porque você vai entender melhor o provérbio 10, 3, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará, o Senhor não deixa o justo passar fome, o salmista em outro salmo diz assim, olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, meu irmão, minha irmã, como é maravilhoso ser fiel a Deus, como é maravilhoso viver na presença de Deus, como é bom estar crendo no Senhor Deus, como é precioso a gente ter uma vida no altar de Deus, por quê? Porque Deus cumpre a promessa dele, quando a gente honra a Deus, honra a sua palavra, se esforça, para andar no caminho santo e de maneira nenhuma se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas persevera no caminho do Senhor, olha a promessa de Deus aqui, o Senhor não deixa o justo passar fome, Jesus certa feita disse assim para os seus discípulos lá em Mateus 6, olha, olhai para as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não a juntam em celeiro e todavia nenhuma delas morre de fome, por que não? porque o Pai Celestial as alimenta e vocês, vocês meus filhinhos, vocês meus discípulos, vocês, vocês têm muito mais valor do que elas, então não andeis ansiosos pelo que a vez de comer, pelo que a vez de beber e nem tão pouco pelo que a vez de vestir, porque olhem também para os líderes do campo, eles não plantam, eles não fiam, eles não tecem e todavia ninguém, nem mesmo Salomão, se vestiu com tanta beleza como qualquer um deles e agora eles estão ali mas daqui a pouco eles murcham, eles são de pouca duração, mas vocês, vocês têm muito mais valor do que os lírios do campo, então não andeis preocupados pelo que vão comer, pelo que vão beber, pelo que vão vestir, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, amém pessoal? Então receba essa palavra no teu coração, creia nessa palavra, o Senhor não deixa o justo passar fome, pode vir a crise que vier, pode o mundo entrar em recessão, o desemprego aumentar, pode acontecer, a calamidade que vier a acontecer, é claro que a gente não quer que nada disso aconteça, amém? Mas se vier, Deus não vai deixar você passar fome, e por que não? Porque está aqui na palavra dele, Deus não deixa o justo passar fome, você crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra, eu creio, eu creio, eu creio nessa palavra, então está aí o mundo inteiro sofrendo com várias crises, mas nós temos essa promessa dada por Deus através da sua palavra, o justo, o justo, o justo, aleluia, o justo, não passa fome, não passa fome, não passa fome, ok? A gente sabe que muita gente hoje no mundo está morrendo, nesse exato momento está morrendo de deslustrição, de anemia, de fome mesmo, de escassez de alimento, mas eu creio na santa palavra de Deus, eu creio que aonde tem o justo, se ele estiver lá no deserto, no meio do deserto, seja qual for o deserto que tem aqui no planeta, Deus é poderoso para mandar um corvo ir lá levar carne, levar pão, levar água para ele, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio que Deus é o Javajire, o Deus que provê, o Deus que é suficiente para as necessidades de todo o seu povo, o apóstolo Paulo diz, aleluia, aleluia, que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades em glória, Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades em glória, então meu irmão, minha irmã, parem de ficar atormentado com a crise, pare de ficar preocupado aí com o problema econômico do país, das nações, não, 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 seja crente, seja crente, em nome de Jesus, ah, pastor, então o senhor não quer que eu fique aí a par do que está acontecendo no mundo, você pode ficar a par do que está acontecendo, mas não pode se abalar, o que que diz o Salmo 125, o que que diz o Salmo 125, vai trazendo, eu estou repetindo para você e trazendo aí a tua memória, as palavras do Salmo 125, o que que está lá, o que que está lá, os que confiam no senhor, são como um monte de cião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, permanecem para sempre, não se abala, não se abala, aleluia, aleluia, vamos prosseguir, provérbios 10, agora estamos no versículo 3 da parte B, mas rechaça a aspiração dos perversos, mas Deus rechaça, quer dizer, Deus vai de encontro para repelir, para rechaçar, aquilo que o perverso aspira, o que que o perverso aspira, o perverso aspira, aquilo que é mal, aquilo que é ruim, o perverso aqui é o criminoso, é o homem cruel, é o homem sanguinário, é aquele que se tiver que matar, para roubar a carteira, do outro, ele mata, ele não está nem aí, então, esse, o perverso, quando ele vai para assaltar, ele pode se deparar com Deus, rechaçando a atitude dele, lembra do apóstolo Paulo, quando não era Paulo, ele era Saulo, lembra de Saulo de Tarso, ele prendia, matava, maltratava, os cristãos, e indo de Damasco, indo de Jerusalém para Damasco, para prender mais cristãos, com carta dada pelas autoridades, e o que que aconteceu, Jesus, apareceu no meio do caminho da viagem dele, jogou ele por terra, e disse, Saulo, Saulo, dura coisa, é para te recalcitrar contra os aguilhões, então, Jesus veio, caiu por terra, ficou cego, ah Senhor, quem é tu Senhor, quem é tu Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue cara, é, você está achando que o que, que você, hein, pode fazer mal, a minha igreja, pode fazer mal, os meus servos, ah Senhor, o que que eu faço então, se converte Paulo, vira gente, aleluia, 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 entendeu aí, Deus rechaça, a, a, a aspiração do perverso, quer dizer, quem anda aí, semeando mal, praticando mal, fazendo mal, vai dar de cara com Jeová, né, vai dar de cara com Jeová, Tisiquinu, o que que é Jeová, Tisiquinu, o Deus que é a nossa justiça, o Deus que é a nossa justiça, Deus coloca logo um anjo, com uma espada desembanhada, na mão da frente, do perverso, fala, vem, vem fazer mal para o meu, meu servo, vem fazer mal para o meu servo, vem, vem fazer mal para a minha serva, é assim mesmo que está, a, a vida daqueles que, que se levanta contra você, meu irmão, contra a vida de você, a sua vida, minha irmã, né, ele está, é, daqui a pouco você, vai ver que, você tem que pedir até misericórdia a Deus, para ele, ao invés de você estar aí com medo do perverso, daquele que te persegue, daquele que, quer fazer mal a você, daqui a pouquinho, você vai estar aí pedindo misericórdia, ô Deus, ô Deus, alivia para ele, Deus, é, você vai pedir misericórdia a Deus por ele, por quê? Porque é Deus, rechaçando, lembra, de Arão e Miriam, começaram a murmurar de Moisés, ah, não sei o que, Moisés, Moisés, quem diz que ele, só ele que profetiza, quem diz que ele é o líder, quem colocou ele como líder, aí Deus ouviu a murmuração, e falou, ó, quem são vocês aí, para falar mal do meu servo, quem é vocês? ó, se aí no meio de vocês tiver profeta, eu falo com vocês, é, com sonho e visão, mas com meu servo Moisés, não é assim não, com ele eu falo cara a cara, que nem um amigo fala com outro, então, para com essa murmuração aí, e o que aconteceu com Miriam? o que aconteceu com Miriam? ficou leprosa, ficou leprosa, ficou leprosa, então, está aqui, provérbio 10, vamos ter temor da palavra de Deus, irmão, não adianta eu e você, estar aqui conhecendo a palavra de Deus, e viver de maneira perversa, aí, aí a gente está sendo burro, a gente está sendo burro, 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 porque só burro, né, que não aprende as coisas, né, aí tem que ficar levando chibatada, né, tem que, às vezes tem burro aí, o animal, até mais inteligente, que certos seres humanos, né, que, 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 que não empaca, né, que, que não precisa levar a chibatada, mas, tem uns que, que nem na barra da chibata vai, né, por quê? Porque são burro, não são burro, a Bíblia está dizendo, que Deus rechaça, né, a aspiração, o desejo, as maquinações do perverso, e, e aí, a gente conhece a palavra de Deus, e ainda vai fazer perversidade, contra o outro, pelo amor de Deus, né, é pelo amor de Deus, vamos ter temor da palavra de Deus, pessoal, vamos viver a palavra de Deus, ó, como o mundo seria tão, tão melhor, meus irmãos, minhas irmãs, como a gente estaria vivendo dias tão melhores, se todos, é, colocassem essa palavra aqui em prática, na sua vida, porque aí, quem ia, quem ia querer viver, dando de cara com o aguilhão, né, porque foi a palavra de Jesus para Paulo, dura coisa para ti, é recalcentrar contra os aguilhões, quer dizer, quando o perverso, se levanta contra o justo, né, é, como ele está dando peitada no aguilhão, na ponta de um ferro, é, 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 é isso aí mesmo, é, é o que o perverso está fazendo, então, se o perverso tivesse ideia, do que, de que ele faz mais mal a ele, do que aqueles, para quem eles estão praticando a maldade, é, eles parariam, com a sua perversidade, então, em nome de Jesus, pelo menos nós, que temos tido esse privilégio, de conhecer a palavra de Deus, vamos viver a palavra do Senhor, vamos andar, conforme a palavra do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, vamos assumir compromisso, com a palavra de Deus, vamos dizer para o Senhor, Senhor, eu vou viver a tua palavra, eu vou praticar a tua palavra, Senhor, aleluia, e me dê graça, para em nenhum momento, meu Deus, eu sair da direção, da tua palavra, oh, meus irmãos, minhas irmãs, aleluia, e aí, a gente vai ver, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, é viver, é, em retidão, com a palavra de Deus, em retidão, com a palavra de Deus, aí, você não precisa nem mais orar, pedindo bênção, aí, as bênçãos, começam a vir sobre você, está lá, Deuteronômio 28, depois você lê lá, vê lá, se não é isso que eu estou te falando, né, as bênçãos de Deus, vão te alcançar, as bênçãos de Deus, vão te perseguir, as bênçãos de Deus, vão ser, é, é, derramadas, sobre você, porque você, ouve, e obedece, a palavra de Deus, mas vamos continuar, provérbios, capítulo 10, versículo 4, agora, o que trabalha, com mão desplicente, empobrece, mas a mão dos dirigentes, enriquece, agora aqui, é um puxão de orelha, no preguiçoso, o que trabalha, com a mão desplicente, empobrece, né, o que que é trabalhar, com a mão desplicente, né, é a pessoa, é, com má vontade, trabalhar, é, sabe, é, querendo, não fazer o trabalho, que, ele sabe, que aquele trabalho ali, é o ganha-pão dele, é, é, o que ele trabalha ali, foi uma porta que Deus lhe abriu, de emprego, e o cara vai, para o trabalho, cheio de preguiça, e chega lá, né, faz as coisas, com má vontade, de mau humor, e, e não obedece, às ordens, do, do, dos superiores, do chefe, pelo amor de Deus, né, trabalhar dessa forma, a Bíblia diz, que a gente, quando está no trabalho, a gente tem que estar ali, como que servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, porque, não é o patrão, o, 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 o que é, 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 é aquele que, que abriu a porta, para a gente, né, é Deus quem abre a porta, é Deus quem abre a porta, para nós, irmão, porque, tudo que a gente faz, a gente faz com oração, não é, então, quando o crente está precisando de um emprego, o que ele faz? Ele pede a Deus, né, Senhor, abre uma porta de emprego, para mim, aí Deus vai, toca lá, no coração do homem, que tem a fábrica, que tem a loja, que tem a fazenda, e, e dá o trabalho ali, para o cara, e daqui a pouco, né, a pessoa vai lá trabalhar, e, e quer ficar, é, é, fazendo as coisas de maneira negligente, preguiçosa, de má vontade, ah, pessoal, né, vamos, vamos ser, vamos ser honestos, né, se a gente, é, pediu para Deus, se Deus abençoou, a porta se abriu, né, se, e se o trabalho, não é lá, aquelas coisas, que você, é, sonhou, mas, é, a gente, quando é fiel no pouco, Deus nos coloca sobre o muito, então, a gente tem que valorizar as pequenas coisas, a gente tem que valorizar o pouco, para que Deus veja a nossa honestidade, a nossa integridade, e possa abrir uma porta maior e melhor, então, quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito, então, não faça as coisas de má vontade, valoriza aquilo que Deus tem confiado a você, valoriza o teu trabalho, o teu emprego, seja lá o quanto você ganha, não faça de maneira porca, não faça de maneira imunda, não faça de má vontade, é, faça as coisas com prazer, sabendo que você está fazendo para Jesus, é, é para Jesus que você está fazendo, porque é Ele que é o teu Senhor, é Ele quem abriu essa porta para você, ok? E, mas, a mão dos dirigentes enriquece, a mão dos dirigentes enriquece, quer dizer, a mão de quem trabalha, é, corretamente, honestamente, a mão de quem trabalha, é, com dedicação, né, a pessoa, é, entrou numa empresa, é, e a vez, pode ser o menor salário lá da empresa, mas, se dedica, né, estuda, faz curso, se empenha, é, investe na sua vida profissional, para que, se tem, é, hierarquia na empresa, se tem gente ganhando mais, né, não precisa puxar o tapete de ninguém, nem, nem deve fazer isso, mas, mostra a competência, de quem você pode fazer também, quem você pode, é, é, uma posição maior, no, no, na empresa, na tua firma, no, no, no teu lugar de trabalho, no teu trabalho, e, assim, né, quem, 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 quem tá ali, né, responsável, quem carregado, é, de te promover, vai ver, pô, o cara é bom, o cara pode, né, ser, ela pode ser promovida, pra essa função aqui, porque, ela tem competência, ela tá mostrando que tem competência, mas, é, tem que ser dedicado, tem que ser dedicado, tem que ser um, um trabalhador, é, é, que se dedica, ao seu trabalho, não pode ser negligente, não pode ser preguiçoso, não pode ser um morcego, né, sabe o que é um morcego, né, morcego é aquele que sempre, arruma um cantinho, pra, pra dormir, pra se esconder, é, pra tirar uma soneca, na hora do expediente, não seja morcego, né, das caras, que, né, se você já cumpriu a tua tarefa, tem mais outra coisa, porque, o que foi mandado eu fazer, eu já fiz, e aí, todos vão vendo, né, o teu valor, a tua disposição, que você não foge, do trampo, você encara mesmo o trampo, amém, então vamos ser assim, porque, é, quem progride, é quem é diligente, tá aí, a, mas a mão do diligente, enriquece, enriquece, vai ser, vamos ser sinceros, se você fosse o dono de uma empresa, você, ia promover um preguiçoso, um cara morcegão, que toda hora, você pega ele, escondido lá dentro do banheiro, fazendo, né, o tempo passar lá, sentado no vaso, sem estar com dor de barriga, sem estar, é, fazendo nada lá, trancado no banheiro, tá só fazendo o tempo passar, você, ia promover um empregado desse, claro que não, né, meu irmão, então, quem é patrão também, não vai, é, é, não vai querer promover, quem tá, é, é, fazendo esse tipo de coisa, amém, gente, versículo 5, o que a junta no verão, é filho ajuizado, mas o que dorme na cega, é filho que envergonha, então, isso aqui, já tem a ver com o que eu tô falando, né, o que tem, já, já, já é uma sequência do que, é, 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 eu acabei de falar, é um argumento a mais, aqui em provérbios, do que eu já acabei de falar, no versículo 4, o que a junta no verão, é filho ajuizado, quer dizer, quando o tempo tá bom pro trabalho, pra, 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 pra empreender, pra plantar, é, pra, pra investir, pra estudar, né, tá com saúde, tá com condições de fazer um curso, tá com tempo, né, pra, pra se, se especializar, né, na sua atividade profissional, e, e aí você, ao invés de ficar só, de braço cruzado, vendo a banda passar, você vai, é, adquirir mais conhecimento, vai se especializar mais, naquilo que você empreendeu, pra você mesmo, quer dizer, você só vai crescer, meu irmão, você só vai crescer, meu irmão, tá aí, ó, o que a junta no verão, é filho ajuizado, quer dizer, enquanto o tempo tá bom, você vai, ajuntando conhecimento, capacidade, mais competência, para a tua atividade profissional, aleluia, quando você não puder, quando o tempo não tiver bom, é, passar o verão, chegar o inverno, que, que não dá, é, pra fazer certas coisas, então, você, já, ajuntou o que era preciso, pro inverno, então, é isso aí, é, não, não gasta o teu tempo, de maneira, fútil, é, inútil, mas gasta o teu tempo, investindo em você mesmo, pra, pra que você, é, demonstre ser uma pessoa, que tem juízo, tem juízo, tem bom senso, aleluia, mas o que dorme na cega, é filho que envergonha, então, é isso aí, o que dorme na cega, né, foi o que eu já falei, aquele que dorme, na hora de tá trabalhando, né, quer dizer, tá lá a plantação, pra colher, o cara vai deitar na rede, vai, vai perder a colheita, vai perder a colheita, vai passar o tempo da cega, é, da colheita, o fruto, já tá maduro, não colheu, apodreceu, perdeu a colheita, burro, vai dormir na hora do trabalho, quer dizer, vai, o patrão tá vendo, que você não tá produzindo, que você tá dando prejuízo, que ele tá te pagando, pra você não fazer nada, a não ser, seu malandro, ficar dormindo na hora do trabalho, você vai perder teu emprego, cara, você vai perder teu emprego, você, ô, pelo amor de Deus, mostra que, pelo menos você que diz que é crente, não dê esse mau testemunho, de dormir na hora do trabalho, ó, pelo amor de Deus, dizer que é crente, que segue a palavra de Deus, e na hora do trabalho, tá, tá, tá se escondendo do, do trampo, tá dando, a, lá no, no encarregado, a, ah, pelo amor de Deus, você, eu vou falar, aqui eu tô pra falar a verdade, eu vou falar a verdade, eu não tô aqui pra, passar a mão na cabeça de ninguém, eu tô aqui pra pregar a verdade, e eu acredito que você quer ouvir a verdade, se você é uma pessoa, temente a Deus, você quer ouvir a verdade, você quer ouvir a verdade, então eu vou falar, eu vou falar, se o cara diz que é crente, se, se você, minha irmã, diz que é crente, né, mas, trabalha aí, é, num lugar aí qualquer, seja, né, numa fábrica, numa fazenda, seja, como uma empregada doméstica, seja o trabalho que for, mas você, na hora que você tá ganhando pra trabalhar, você se esconde pra dormir, você tem que se converter, se converter ao quê? a palavra de Deus, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, tá dizendo aqui, o que dorme na cega, é filho que envergonha, ah, pastor, eu durmo, mas eu não tenho mais pai, nem mãe, pra sentir vergonha, mas Deus é o quê? Deus é o quê de você? Hein, você não ora o Pai Nosso? Você não ora o Pai Nosso, cara? Você não vai na igreja? Você não fica aí rezando o Pai Nosso? Hein? Você não vive rezando o Pai Nosso? Pai Nosso que está aí no céu, que pai é esse? Que você vive envergonhando? Você acha que Deus não tá vendo? Você acha que Deus não tá vendo? Hein? Você se escondendo na hora que você tá ganhando pra produzir, pra trabalhar? Você acha que Deus não tá vendo? Ou você não crê que Deus é Pai? Então vamos viver a palavra, como ela é, vamos deixar de ser malandro, isso é coisa de gente mundana, gente que não tem temor de Deus, gente que não tem caráter, é verdade, eu disse que ia falar a verdade, eu disse que ia falar a verdade, então não tem essa, ah, não vou assistir mais o pastor não, que ele vem falando as coisas aí, é, então é porque você não guarda a verdade, você não guarda a verdade, eu guardo a verdade, eu guardo a verdade, eu guardo a verdade, meu irmão, minha irmã, eu sou um pastor, e qual é a missão do pastor? É apacentar, é cuidar das ovelhas, é orar pelas almas, é pregar o evangelho, então como é o meu dia, né, meu dia é estudando, é lendo a palavra, é orando pelas pessoas, né, e mesmo nesse tempo, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, é, você acha que não tem gente, é, com problema, é, seja qual for, quem entra em contato, eu pastor, preciso que o senhor ore, preciso de uma palavra, preciso de um conselho, é, isso é 24 horas, meu irmão, não tem hora não, sabe, se tarde da noite, alguém começa a mandar mensagem, ó, pastor, tá acontecendo isso aqui, aqui em casa, e eu, eu preciso me desabafar, eu preciso de alguém pra me ouvir, eu preciso que o senhor ore, e aí, eu vou já, tá tarde da noite, né, liga amanhã de manhã, não, não, é 24 horas, quem é disposição, 24 horas, e tem gente que acha que é moleza, né, ser pastor, né, é porque você não é convertido, é porque você não sabe nada, do que você tá falando, do que você não conhece de fato, o que é ser um pastor de alma, você tem que tá vinte, e não tem domingo, não tem sábado, não tem feriado, não tem dia santo, não tem dia nenhum de pausa, de descanso, de férias, porque mesmo que eu diga, vou tirar uma semana, vou viajar, mas se, se, se lá na viagem, o telefone toca, e uma alma de, pastor, tô com problema aqui, você acha que eu posso desligar o telefone, você acha que eu posso dizer, ó, eu tirei essa semana pra descansar, então não tô atendendo, nunca fiz isso na minha vida, como pastor irmão, nunca fiz isso na minha vida, como pastor irmão, e, e você acha que tem gente, que não entra em contato, não, mesmo que, raramente eu faça isso, mas, é, as vezes que eu fiz, né, ó, vou, vou, vou visitar meus parentes, vou tirar uma semana pra visitar meus parentes, você acha que não tem gente, ó, pastor, tá acontecendo isso aqui, o senhor pode, é, me atender, o senhor pode falar comigo, você acha que, que eu vou, eu vou dizer, não, não, o irmão sabe que eu tirei esses dias pra mim, pra minha família, pra, pra, pra dar uma desopilada na mente, então, espera eu chegar aí, não tem isso não, irmão, não tem isso não, irmão, é 24 horas, 24 horas, então, quando eu prego aqui, quando eu tô pregando aqui a palavra de Deus, que o filho que dorme na cega, é filho que envergonha, eu prego com toda alteridade mesmo, porque crente que é crente, não passa a perna no patrão, crente que é crente, é, é honra, o compromisso, o contrato de trabalho, se tá ganhando pra trabalhar, na hora do expediente, não tem que tá escondido no banheiro, na, atrás da moita, lá na fazenda, lá na roça, não, fazendo a hora passar, não tem essa não, não tem isso mesmo não, não tem que fingir também que tá doente, não tem que, que comprar testado médico, pra faltar ao trabalho, pra ficar sem fazer nada, né, porque, Deus tá vendo, Deus tá envergonhado, Deus, é, Deus tá envergonhado, e se teu pai, tua mãe é vivo, e sabe disso também, se for, um pai, uma mãe, correto, vai ficar com vergonha do filho que tem, vai ficar com vergonha do filho que tem, essa é a verdade, essa é a verdade, nenhum pai, nenhuma mãe, vai gostar de ver um filho, é, malandro, um filho passando a perna, naqueles que, que lhe confiaram o emprego, na, na sua empresa, beleza, então, isso aqui, queridos, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, então, a palavra de Deus, ela corta aí, corta aqui, a palavra de Deus, tanto, é, ela corta pro patrão, como corta pro empregado também, a palavra de Deus não é parcial, a palavra de Deus, ela é imparcial, ela fala com todos, e agora, pra, pra quem, é, 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 é empregado, pra quem tem um contrato de trabalho, a palavra é essa, quem dorme na cega, envergonha o pai, envergonha, é, é, é um filho que envergonha os pais, agora, vamos pro versículo 6, bençãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos, bençãos há sobre a cabeça do justo, eu vou ler, eu vou ler o Deuteronômio, eu vou ler o Deuteronômio, eu vou ler o Deuteronômio, é, capítulo, 28, versículo 2, que é essa palavra aqui, é essa palavra que eu já citei, mas veja só, né, a harmonia, é, é, do Espírito Santo, com aquilo que eu estou falando, com aquilo que está revelado na palavra de Deus, né, o próprio Espírito, vai colocando a palavra que está na palavra, né, vai me dando a palavra que está na palavra, porque, quem é de Deus, meu irmão, minha irmã, prega a palavra de Deus, quem é de Deus, não pode pregar uma coisa, se não tem base aqui na palavra de Deus, e aí você vai ver, né, coisa que eu já, já disse aqui mesmo, nessa mensagem, dessa, dessa live, é, está aqui, ó, está aqui, está aqui, olha aí, versículo de número 6, bênçãos há sobre a cabeça do justo, vamos rapidinho lá, para Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, hein, confirmando essa palavra aí, que bênçãos há sobre a cabeça do justo, Deuteronômio 28, 1 e 2, diz assim, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará, sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos, virão sobre ti, e todas estas bênçãos, virão sobre ti, então, olha provérbios, provérbios diz, bênçãos há sobre a cabeça do justo, quem é o justo? É aquele que foi justificado por Deus, quem é o justo? É aquele que ouve, e obedece a palavra de Deus, então diz provérbios 28, 2, e todas estas bênçãos, virão sobre ti, e te alcançarão, e te alcançarão, vai haver chuva de bênção, 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 sobre a tua cabeça, irmão, sobre a tua vida, minha irmã, chuva, chuva de bênção, aí, você não sabe o que faz, você não sabe o que faz, para receber a bênção de Deus, será que eu tenho que ir lá, lá não sei aonde, em caravana, em Romaria, será que eu tenho que ir lá, não sei aonde, Onde tem lenço ungido, rosa ungida Será que eu tenho que Lá no pastor No apóstolo No santo tal Será que Você não tem que ir em lugar nenhum Você tem que viver a palavra de Deus Você tem que viver a santa E poderosa palavra de Deus Olha como a Bíblia diz que a benção Vem meu irmão, porque é o que acontece Tem crente que vem aqui na igreja Tem pessoas que vêm Na igreja, aí ora Pede e tal, aí não recebe Ah, eu acho que aqui nessa igreja não tem poder De Deus não, acho que Deus não está Eu vou lá na igreja do apóstolo Lá na capital em São Paulo O apóstolo, o boiadeiro O chapéu de boiadeiro Eu vou lá na igreja dele Que lá parece que Deus está lá Aí vai e também não recebe E gasta lá, compra o lenço ungido A fronha ungida, o tijolo ungido A gravata ungida do apóstolo E nada, né? E por que nada? Porque não é assim, gente Não é assim Não é assim, não é assim Não é assim, não é assim É desse jeito aqui Benção usar sobre a cabeça do justo Você tem que viver uma vida reta Uma vida justa Uma vida honesta Uma vida de fidelidade a Deus e a sua palavra Ouvindo e praticando Ouvindo e obedecendo Ouvindo e praticando Ouvindo e obedecendo Ouvindo e praticando Ouvindo e obedecendo meu irmão, por quê? Porque você, aleluia, está valorizando a palavra de Deus, você está vivendo como um justo como um homem correto, um homem que Deus se agrada um homem para qual Deus viu que você, aleluia, creu no sacrifício do filho dele em teu favor, pela fé sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus amém? Amém, pessoal? Inclusive, essa foi a palavra que o pastor Rufino pregou ontem no nosso culto online, Romanos 5 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, aí você está pacificado você está justificado, você está santificado e aí você vai viver assim, não vai sair desse modelo de vida de Deus para você, e qual é a consequência? As bênçãos vão chover na tua vida, bênçãos há sobre a cabeça do justo, aleluia, aleluia, aprenda a palavra aprenda, aprenda a viver conforme a palavra, pessoal é, para com esse negócio aí, gastando dinheiro o cara não tem nem dinheiro, né, para estar gastando com romaria, mas acha que se fizer a romaria se for lá, né, tal lugar, você sabe o que eu estou querendo dizer se eu for lá e tal lugar, eu vou tocar lá na imagem e aí eu vou ganhar a bênção, porque eu gastei dinheiro com passagem, fiz a romaria, toquei na imagem onde é que está isso na Bíblia, gente? aonde está isso na Bíblia? Me mostra isso na Bíblia me mostra isso na Bíblia, pelo amor de Deus como é que você crê numa coisa que não está na Bíblia? porque o que é a Bíblia? o que é a Bíblia? É a palavra de Deus é a palavra de Deus, a Bíblia é, é, é a palavra de Deus é a nossa regra de vida, de conduta, de fé de prática, e aonde é que ensina a gente a praticar isso aqui na Bíblia? aonde está esse tipo de coisa? mas a Bíblia está falando aqui nessa noite nesta live, a Bíblia, a Deus está falando através da sua palavra, a Deus está falando os bênçãos há sobre a cabeça do justo do justo do homem correto e o homem correto não é o homem que cumpre tradição religiosa o homem correto é o homem que cumpre a palavra de Deus aprenda isso em nome de Jesus aí, o pouco que você tem ou que eu tenho vale mais do que a riqueza de muitos ricos por causa da vida justa a vida justa a vida conforme a palavra do Senhor aleluia aleluia bênçãos há sobre a cabeça do justo mas a violência cobre a boca dos perversos a violência cobre a boca dos perversos por quê? porque o perverso ele só sai porcaria da sua boca o perverso só sai maldade da sua boca e aí é o efeito bumerangue é o efeito bumerangue com a mesma força que vai vai voltar a mesma coisa que ele falou contra o outro vai voltar contra ele está aí mas a violência cobre a boca do perverso quer dizer o perverso usa de violência para com o outro o outro vai usar de violência para com ele é assim que funciona o efeito bumerangue quanto mais força você usa para jogar o bumerangue com mais força ele vai voltar para você então é assim é assim que acontece com o perverso ok? com o homem violento versículo 8 o sábio de coração aceita os mandamentos mas o insensato de lábios ficará transtornado o sábio de coração aceita o mandamento o sábio quem que é o sábio? quem que é o sábio? é o prudente é o prudente é a pessoa que entendeu entendeu como é que vive a vida o sábio de coração é a pessoa que amadureceu para a vida aí quem é maduro para a vida ele aceita o mandamento ele aceita a lei de Deus ele aceita os preceitos do Senhor ele aceita tudo aquilo que Deus lhe ordena a fazer por quê? porque ele é sábio porque ele sabe que os preceitos do Senhor são mais valiosos do que todo ouro que você lhe diz lá no Salmo 19 você lembra eu vou estar encerrando pessoal porque a internet aqui já está oscilando o que é aleluia a lei do Senhor a lei do Senhor o sábio de mandamento o sábio de coração aceita o mandamento então para o salmista o que é o mandamento eu vou ler aqui no Salmo 19 versículo 7 é a lei do Senhor a lei do Senhor é perfeita então quem é sábio do coração já sabe que o mandamento de Deus é perfeito porque está dito a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma essa palavra que você está ouvindo meu prezado minha prezada é refrigério para a alma só vai fazer bem a tua alma só vai trazer alívio para a tua alma o testemunho do Senhor é fiel não tem mentira na palavra de Deus não tem mentira ela é fiel ela é verdadeira e dá sabedoria aos simples então mesmo que você nunca teve oportunidade ou condições de frequentar uma escola uma faculdade nunca teve oportunidade de estudar mas diz aqui que a lei do Senhor a palavra do Senhor ela dá sabedoria aos simples aos simples você mesmo sem estudo você pode ser mais sábio do que qualquer acadêmico se você aceita a palavra de Deus você aceita os mandamentos de Deus os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração aleluia o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos então que Deus continue falando ao teu coração que Deus continue falando ao teu coração e não vou orar agora se você não fez seu pedido você faça aí e eu vou orar eu vou orar em teu favor eu vou clamar a Deus por você irmão irmã não saia daí vamos orar junto vamos orar junto vamos agradecer ao Senhor por essa palavra eu preguei até o versículo oito então amanhã se Deus nos permitir eu vou continuar aqui em provérbios provérbios para a vida eu vou continuar aqui ok provérbios para a vida é a partir do versículo 9 então você que está gostando aí desses provérbios para a vida não deixe de assistir amanhã e eu quero te pedir mais uma vez não deixe de curtir a live não deixe de curtir a página da igreja caso você ainda não curtiu da igreja também se você já curtiu já está seguindo a paz da igreja amém Deus te abençoe por isso e e nós vamos ser pacificadas também com essa palavra ok vamos orar vamos orar Deus quero te agradecer por tua palavra Senhor verdadeiramente Deus o teu a tua palavra é santa é pura ó Deus a tua palavra ilumina nossos olhos a tua palavra é vida para a nossa vida Senhor por isso nós te damos graça por toda a tua palavra que o Senhor tem falado conosco nesta hora e agora meu Deus eu quero pedir a tua bênção para a irmã Evânia Saldanha abençoa a tua filha abençoa os seus projetos de vida ó Deus abençoa e guarde a sua família em nome de Jesus pai a minha irmã Angelita Maguim também toma tua filhinha nas tuas mãos e livra ela Senhor de todo o laço do passarinheiro de toda a peste perniciosa meu Deus guarda a vida da Angelita que o Senhor seja o escudo da vida para que nenhuma seta do mal Senhor venha causar transtorno na vida na vida da Angelita abençoe também toda a sua família seus filhos sua netinha toma todos eles nas tuas mãos pai em nome de Jesus abençoe a Roseli Oliveira ó Deus venha derramar tuas bênçãos Senhor sobre a vida da Roseli Senhor tu sabe quais são as necessidades da tua filha e a tua palavra tem falado conosco que tu és poderoso para suprir todas as nossas necessidades em glória entra com providência Deus na vida da Roseli e de toda a sua família em nome de Jesus abençoe a minha irmã Adriana Faria que hoje completa mais um ano de vida Senhor que a tua graça esteja sobre a vida dela que os anos de vida dela que o Senhor vier dar a ela sejam vividos na tua presença Senhor e que ela seja sempre uma mulher com um coração sábio que saiba viver sempre no temor do teu nome e da tua palavra abençoe a sua família Pai também em nome de Jesus abençoe minha irmã Maria Lúcia toma tua filha também nas tuas mãos dê vitória a Maria Lúcia Senhor sobre todos os seus problemas ó Deus todas as suas lutas que o Senhor dê vitória a ela Pai para a glória do teu nome que ela seja vitoriosa em tudo Deus em nome de Jesus abençoe sua família abençoe a irmã Nilce também Senhor seus filhos suas netas toma essa casa Senhor nas tuas mãos meu Deus acampa os teus anjos ao redor do lar da irmã Nilce para proteger também Senhor contra todo mal e que a alegria da tua salvação Senhor venha transbordar a cada dia no coração da irmã Nilce em nome de Jesus oh Pai amado e querido e abençoe todo teu povo a tua igreja abençoe o Brasil que venham dias de prosperidade dias de bonança que essa praga do coronavírus Senhor seja exterminada sobre a nossa nação que nenhuma família brasileira Pai venha a ser contagiada ó Deus e aqueles que estão sofrendo por causa desse vírus agora que o Senhor venha confortar a cada família que o Senhor venha curar os que estão contagiados em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus ó Pai eu quero profetizar a vitória para o povo brasileiro sobre essa praga do coronavírus Pai em nome de Jesus que a nossa nação que a nação brasileira Senhor venha triunfar sobre este mal que nenhuma crise na saúde na economia ó Deus na renda venha abalar as famílias desta nação mas que todos possam vencer ó Deus todo este mal toda esta crise em nome de Jesus em nome do Senhor em nome do Senhor Jesus abençoe a minha vida a vida da minha amada esposa também pastora Silvana abençoe a vida dos nossos filhos da minha netinha abençoe toda a minha parentela Pai em nome de Jesus irmão e irmãs que me ouvem agora nesta laia derrama tuas bênçãos também sobre cada um deles sobre o Senhor sobre a cabeça de cada um agora em nome de Jesus em nome de Jesus amém meus irmãos amém minhas irmãs a vitória é nossa pelo sangue de Jesus bom pessoal vou estar encerrando e quero agradecer de todo meu coração a participação de vocês mas não esqueçam de fazer o que eu pedi aos amados e às amadas não deixar de compartilhar curtir ok fazer tudo isso porque o propósito da live irmãos é fazer a palavra de Deus chegar aos confins da terra amém eu estou aqui com este propósito e peço a colaboração de todos vocês amigos amigas do Facebook irmãos e irmãs de Cristo recebam a bênção que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te derá paz uma boa noite um bom descanso para todos vocês um bom descanso